Eu aposto que você nunca comeu bolo de jabuticaba na sua vida. Se você tem vontade de experimentar, hoje eu vou te ensinar a receita completinha, então bora aprender a fazer. Para essa receita eu vou usar duas canecas de jabuticaba, e sim, vai com a casca e tudo, viu? Vamos precisar de um copo de leite, metade de uma caneca com óleo e uma xícara cheia de açúcar. Vamos precisar também de três ovos. Então esses são os ingredientes que vamos começar a fazer a mistura. Pode começar colocando a jabuticaba no liquidificador. Acrescenta o leite, pode colocar o óleo agora. Já coloquei os ovos e agora falta só o açúcar. Agora pode deixar bater bem durante uns cinco minutos, olha a cor que fica, fica parecendo um açaí. Agora vamos dispensar essa mistura toda em uma travessa. Agora eu coloco a farinha de trigo, duas xícaras e meia de farinha, e o fermento em pó, uma colher bem cheia. O fermento em pó que eu estou usando é esse aqui da marca Royal. Agora bora fazer essa mistura, vou bater na mão mesmo. Depois de bater fica desse jeito, esse é o ponto ideal. Agora é só jogar a mistura em uma forma untada e levar ao forno durante 40 minutos. Olha a cor dessa massa, que linda! E o resultado foi esse. A massa fica muito fofinha. Essa receita que eu passei pra vocês dá em média 10 pedaços desse tamanho de bolo. O sabor do bolo está aprovado, fica delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem fizer a receita, volta aqui pra comentar o que achou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí